Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim Pessoal, hoje eu vou fazer mais uma aplicação com o potássio aqui na nossa lavoura Para a gente ter um melhor enchimento de frutos Mas antes eu peço a vocês que deixem o like O seu like é muito importante para o crescimento do nosso canal Como eu sempre falo, tem muitas pessoas querendo iniciar a sua lavoura Não sabem qual o produto usar Está perdendo suas lavouras para fungos e bactérias Para a traça do tomateiro A broca pequena do fruto Não está sabendo conduzir sua lavoura para ter essa qualidade aqui, pessoal Então o seu like é muito importante Através do seu like esse conteúdo vai chegar para essas pessoas que estão precisando Você deixou o like e não é inscrito no nosso canal Acione o sininho de notificações Você não paga nada para isso Não é preciso fazer nenhum cadastro para estar se inscrevendo no nosso canal É totalmente de graça E eu vou estar me incentivando bastante a trazer mais conteúdos para vocês Então, como eu falei, eu vou estar fazendo mais uma aplicação com o potássio Nessa lavoura O primeiro fruto já está bastante desenvolvido Olha como está a primeira penca Os frutos já estão todos extras Agora eu vou estar enchendo esses frutos aqui Os frutos do ponteiro Para que a gente venha a ter frutos de qualidade, pessoal Como eu falei, é muito importante a gente saber conduzir a nossa lavoura Usar os adubos na hora certa Cada nutriente tem a hora certa de você estar usando ele Essa lavoura aqui Ela está fazendo hoje seus 57 dias de transplantada Mas está bonita de verdade, pessoal Olha aqui Quando você faz uma nutrição correta O resultado é esse aqui Então, esse adubo agora eu vou estar enchendo esses frutos aqui Esses do ponteiro Vou estar tendo um melhor pegamento de flor Aqui no ponteiro A tomate TY Ela é muito casual A fundo preto É muito importante a gente estar vindo com o calço e o boro Para que a gente não venha a ter percas de frutos com o fundo preto A podidão é pical Tem muitas pessoas em dúvidas também De como fazer a moiação Quanto tempo fazer a irrigação na sua lavoura de tomate Eu vou mostrar a vocês agora na prática Como eu faço aqui Não tem como eu dizer a vocês Que é o tempo determinado de moiação Para cada etapa da lavoura Cada solo é diferente Então eu vou mostrar a vocês na prática aqui Como você faz Para saber se está boa a moiação Ou sua planta está passando cedo Agora eu vou mostrar a vocês Como é que faz na prática Para você ver se a moiação da sua lavoura está boa Você faz assim Aqui eu estou fazendo a moiação aqui na nossa lavoura A sua terra no período da tarde Vamos supor que é a que eu estou fazendo a moiação pela manhã No período da tarde Você tem que fazer isso aqui na sua lavoura Não pode correr água Da sua mão Pode apertar E tem que ficar o bolo aqui feito Se tiver desse jeito O seu solo no período da tarde O dia todo assim A moiação está muito boa para a sua planta Mas se você pegar Fizer E ele desmanchar A sua planta está passando sede Então é muito importante Você ficar atento na moiação A tomate Se você deixar ela passar sede Ela não vai ter um bom pegamento de frutos Essa floração aqui Você vai Perder ela toda Os frutos que vingarem Vai dar fundo preto Você vai ter problema com a polidão apical Não basta só você nutrir ela com o calço Você tem que saber também Fazer a moiação correta na sua lavoura Nunca deixar Encharcar a sua planta Você nunca pode deixar ela ficar assim Está vendo? Aqui eu estou mohando agora Mas no período da tarde Ela não pode estar assim encharcada E você vai ter problema também Com a sua lavoura Então para você ter esse resultado aqui Você tem que ficar bastante atento Na sua lavoura Com fungos e bactérias As pragas A irrigação E a nutrição da sua lavoura Agora eu vou fazer a adubação Com o potássio Para a gente estar enchendo melhor Esse fruto do ponteiro Então acompanha aí pessoal Agora eu vou Fazer a adubação com o potássio Eu vou usar o sulfato de potássio Aqui eu vou Usar Um quilo e meio Para mil plantas de tomate Ele é assim É um pozinho branco Aqui pega um quilo de adubo A medida que eu fiz Eu vou estar usando um quilo e meio Um poto desse meio Aqui eu faço assim Para quem está Querem iniciar a sua lavoura Não sabe como Fazer a adubação Aqui é um quilo e meio Para mil plantas É muito fácil Agora eu faço a mistura Nessa dorna Para poder Fazer a Para poder mandar para a roça A nossa lavoura Olha Eu misturo bem Eu uso o pulverizador elétrico Para estar Fazendo essa adubação Fica uma adubação Muito uniforme E muito prato Olha Fica um pouquinho de adubo Aí eu venho de novo Fica um pouquinho É assim que eu faço As adubações Aqui Nunca exagere Com a adubação Na sua lavoura Você pode ter problema Se colocar adubo Com excesso Nunca colocar adubo Com excesso Você vai estar Desperdiçando dinheiro Vai ter prejuízo Agora eu interligo O nosso pulverizador Na rede De água Aqui Aqui eu fiz Uma injetora caseira Quem quiser ver Como eu fiz Essa injetora caseira Eu vou deixar No final do vídeo Ela é muito eficiente Também Só que eu estou Fazendo a pulverização Com O pulverizador elétrico Porque fica Mais uniforme A nossa adubação Agora é só Ligar o pulverizador E abrir a torneira Aqui Já está mandando O adubo Essa adubação Aqui Ela leva Em torno De dez minutos Para ficar Para mandar Todo o O adubo Então Esse aqui É o conteúdo Que eu trouxe Para vocês Quem gostou Peço que Deixe o like Acione o sininho De notificações No próximo conteúdo Eu vou trazer Para vocês O custo De produção Da nossa lavoura Eu ia trazer Hoje o custo Mas eu esqueci A caderneta em casa Mas no próximo conteúdo Eu vou estar trazendo O custo De produção Da nossa lavoura Essa lavoura Tem uma lavoura De baixo custo Eu estou economizando No máximo Então Até a próxima Peço